Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o vídeo da unboxing mensal da caixinha de beleza do site LookFantastic eu já tenho estado a fazer estes vídeos há alguns meses e vocês têm estado a gostar portanto hoje vamos fazer a unboxing desta caixinha que é a caixinha mensal do mês de janeiro por isso vamos começar Ora, tal como eu já mostrei a caixinha é assim, este mês é branco, é um bocadinho menos extravagante que nos outros dois meses mas nos outros dois meses era uma época festiva, natalícia e portanto eles exageraram um bocadinho no packaging que eu gostei este mês é um bocadinho mais simples, é branco e diz and so the adventure begins calculo que vocês já vão falar do novo ano e depois a caixinha traz sempre uma revista L do tamanho de carteira que eu por acaso nunca falei disso, mas traz sempre uma revista L do tamanho de carteira traz sempre uma revistinha a falar de cada produto que traz na caixa e depois temos o papelinho de proteção que este mês também é preto e traz aqui os 6 produtos, este mês traz 6 produtos e eu vou-vos mostrar as primeiras coisas que eu apanhar Ora, a primeira coisa que eu vejo é uma pinça, lindíssima, rose gold todos nós sabemos que eu gosto imenso de rose gold e esta é da marca da Vintage Cosmetic Company, que eu não conheço mas a pinça é muito parecida por acaso à minha da Revlon e da Tweezerman que são as minhas favoritas são precisas, longas e bicudinhas, portanto agarro muito bem o pelo esta eu ainda não experimentei, é de experimentar mas é rose gold, portanto só por isso estou contente e é uma pinça também grande, não é daquelas pequeninas o que para mim é ótimo porque as pequeninas às vezes não dão jeito a agarrar e para apanhar o pelo não dá tanto jeito ter o cabo tão curto depois o próximo produto é da Nuxe e na revistinha que eles tinham dizia que isto poderia ser um produto ou outro era o único produto que variava de caixinha para caixinha eram ambos da Nuxe, um era um produto de cor, se não estou em erro e o outro era este eu recebi o tónico, portanto isto é a Lucian Tonic Doce portanto é um tónico em lução, acho eu com rosas de pétalas para a cara e para os olhos pele normal, seca, sensível e é um tamanho até bastante jeitoso é 35ml que para tónico é um tamanho bastante razoável dá para experimentar bem o tónico refresca e completa a remoção da maquilhagem aplicar com um disco de algodão depois de desmaquilhar portanto isto é um género de uma lução tónica mas para aplicar depois de desmaquilhar portanto gentil para a pele para não deixar a pele arranhada, etc já agora vou ver o cheiro por acaso não sou grande fã de cheiro a rosas mas... ai, Jesus, eu sei que há tanta gente que gosta de cheiro a flores mas eu não gosto nada de cheiro a rosas mas no entanto vou experimentar e se não experimentar eu passarei a alguém que queira e que goste depois temos algo da marca Pixi que é uma marca que eu estou farta de ouvir falar eles têm um tónico que é super preenchido que toda a gente fala portanto eu gosto muito de experimentar coisas que já ouvi falar não é em skin care eu gostava mais que fosse skin care mas eles deram um Pixi by Petra Brow Tamer portanto é daqueles géis para sobrancelhas transparentes para fixar e eu estou a usar já estou maquilhada há muitas, muitas horas e eu estou a usar este estou a experimentá-lo hoje e estou a gostar deixa as sobrancelhas fixas não deixa extremamente duras mas deixa duras o suficiente para ficarem fixas e não mexerem e é transparente e a escova por acaso ao ver eu parecia-me que a escova era daquelas molinhas que não eram muito rígidas portanto não penteavam tão bem o pelo mas não, a escova é rígia a única coisa que eu não estou muito confortável com é o facto da embalagem ser transparente ou seja, ao usar o produto vai começar a ficar o gel todo sujo e dá para ver que é um bocado bactérias e tal mas o produto é bom eu já estou a usar desde de manhã desde que estou maquilhada já estou maquilhada há muito, muito tempo e estou a adorar o produto é fixe e é full size de seguida traz uma máscara de pestanas e esta é da marca nunca ouvi falar desta marca eu acho que isto é Jelly Pong Pong é de marca Jelly Pong Pong Jelly Pong Pong e é a Fairy Lashes Mascara Curl e é assim tem aquelas escovas que eu não gosto tanto eu gosto mais de escovas de borracha esta é daquelas escovas de tipo pelo mas pronto, normalmente eu já disse isto várias vezes se o rímel for realmente bom eu passo à frente o facto de não ter uma escova que eu gosto tanto no entanto, eu já usei este rímel hoje quando fiz a minha maquilhagem e achei que era muito fraquinho para mim isto, os rímel é uma questão de preferência eu achei que era muito muito, muito fraquinho literalmente nem alongava muito as pestanas nem enrolava nem dava muito volume portanto, eu rapidamente passei para o outro rímel pus logo outro rímel por cima eu achei que o rímel não valia grande coisa mas pronto dá para experimentar pelo menos é um rímel também inteiro de seguida temos um produto que eu fiquei super contente por trazer esta é de uma marca que eu também não conheço é Triple Cosmetics e é o Liquid Glow Liquid Illuminizer e é um produto também inteiro e este é vegan não tem óleos minerais não tem parabéns não tem falatatos não tem glúten é hipoalagénico é não comedogénico e é cruelty free portanto, é uma daquelas marcas que tem tudo o que se quer e é produto eu acho que isto é full size não estou a imaginar que haja algo maior que isto sinceramente e é daqueles iluminadores líquidos super reflectivos eu vou mostrar e é naquele tom que eu gosto imenso que é tipo champanhe mais por rosado é em líquido e espreme pode-se misturar com ele parece muito a rosado quando se aplica mas depois ao misturar eu experimentei na minha mão e adorei por acaso foi uma pena não ter o experimentado hoje não me ocorreu mas eu adoro este tipo de produtos porque para além de se poder aplicar onde estou para as macias do rosto naqueles sítios que queremos iluminar também podemos misturar com a base e principalmente no verão misturado com a base estes tipos de produtos dá um aspecto tão luminoso e tão bonito e tão radiante à pele eu adoro estes tipos de produtos e tenho muito poucos este é assim à primeira vista parece super rosa mas depois mistura-se continua a aparecer muita rosa mas ele depois de misturado fica muito subtil perde quase aquele tinte rosa demais e fica tão luminoso isto tem um cheiro que eu estou a espalhar e já estou a sentir tem um cheiro tão bom olhem só tão iluminador tão bonito mas não fica extremamente rosa nem extremamente forte e isto para além de ser bonito tipo para os topos das peixões do rosto fica lindíssimo misturado com uma base e tem um cheiro doce tão bom estou muito satisfeita com este produto não sei se é full size mas acho que sim isto tem 4 mililitros 20 gramas eu acho que isto é full size pelo menos não consigo imaginar um iluminador destes líquidos ser maior que isto por fim traz mais um produto de outra marca que eu também não conheço eu literalmente conhecia muito poucas coisas este mês este é da marca Briogeo Briogeo não sei dizer e é o Don't Despair Repair Deep Conditioning Mask sem parabéns cheio de silicones e sem falafatalatos passando à frente basicamente é um daqueles reparadores intensivos tipo máscaras intensivas para tratar do cabelo que está seco ou danificado etc e este diz que é para alguns salantes do shampoo outros são de pois este diz que tem abacate amêndoas doces óleo de argão e vitaminas essenciais B5 DAE e biotina para reparar cabelo danificado aumentar o brilho e reduzir as quebras de cabelo até 81% isso é fixe este é depois de shampoo portanto depois de shampoo massajar no cabelo e deixar 5 a 10 minutos e depois tirar pronto é para experimentar tem 29 mililitros também é um tamanho bastante bom e dá perfeitamente para experimentar no cabelo eu estou sempre estou sempre pronta para experimentar coisas para hidratar o cabelo apesar do meu cabelo ser oleoso o resto do cabelo não é seco mas não faz mal nenhum reparar e hidratar intensamente de vez em quando portanto I'm all about it e pronto foi este vídeo espero que tenham gostado se receberam a vossa caixinha este mês não se esqueçam de me dizer em baixo qual é que foi o vosso produto favorito e espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo